Solta a voz, canta juntinho com a gente, clichê Sem você, passei a ver o que nunca chegou Sem você, perdei o tempo e nem pensei Eu me vi naquelas folhas de outra estação Que sem vida são varridas secas pelo chão Acredito hoje em coisas que vivenciam Acredito que de nós agora estamos vivos E amores de verdade surgam no olhar Acredito que a gente forçar Eu vou explodir Eu vou chegar sem a vida Mas eu não consigo Você dizendo que Eu vou chegar sem a vida E sai mil coisas pra falar Já me são difíceis de dizer Em sonhos de amor sua voz me chama Sei que parece clichê Canta Brasil! Canta! 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 C Como eu As coisas chegam sem avisar Mas eu não consigo esquecer Você dizendo que já não me ama E saem mil coisas pra falar Pra mim são difíceis de dizer Em sonhos de amor, sua mãe me chama Sei que parece clichê Eu só matei na pluma, não vou me encantar Vai! Meu amor, eu tive que querer pra contar Meu Deus foi um filho que me traz E me fechar Sem falar, meu amor, só me contar Não vou me encantar 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 Tchau, 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 tchau! Obrigado! Valeu, valeu! Obrigado! Obrigado, Rio! Obrigado, Brasil! Tchau! Tchau!